Oi, gente! Bom dia, pessoal desse canal! Tudo bem com vocês? Mais um ano, gente, de Beauty Fair, mais um ano aí de emoções fortes. Pra quem me acompanha aqui no canal do YouTube já sabe que todo ano eu sempre gravo aí algum vídeo falando da Beauty Fair pra vocês, ou mostrando os recebidos, ou mostrando um pouco da feira. E esse ano eu decidi fazer diferente, tá? Esse ano eu realmente decidi aí gravar os quatro dias. Então, gente, se prepara, porque vai ter muito conteúdo por aqui. Tô falando baixinho porque eu acabei de acordar, gente. Olha, meu cabelo tá todo amassado aqui, vou ter que escovar a parte da frente. Mas, enfim, são oito horas da manhã e hoje é sábado, o primeiro dia da feira, né? O primeiro dia de Beauty Fair. E o primeiro dia de Beauty Fair, gente, é claro que eu ia passar com quem? Com a Dona Ikizaki, né? Com certeza iria passar com a Dona Ikizaki. Então, hoje vai ser um dia, assim, bem especial, tá bom? Vou gravar e vou mostrar tudo pra vocês. Já acompanha aqui, tá? Vou tomar meu banho, vou me arrumar e daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou meu look. Prontinho, já me arrumei, tá? Dei uma ajeitada aqui no cabelo. Coloquei essa blusinha aqui, porque quando chegar lá a gente vai mudar, né, a blusa. E coloquei essa calça aqui no de a boquinha preta no pé, ó. E tô assim. Agora vamos, porque eu tô mega atrasada, né? Como sempre. Pessoal, aí eu já estava dentro do Uber, chegando já na feira, tá bom? Foi muito corrido, gente. Então, teve vários pedacinhos que eu não consegui gravar pra vocês, né, dentro aí da ordem. Mas, de acordo com o que eu consegui aqui na edição, eu vou narrando pra vocês, vou tentando explicar um pouquinho, tá bom? Mas, qualquer dúvida de vocês, é só vocês deixarem no comentário aqui no vídeo, que eu volto pra responder todo mundo, tá bom? A feira, pra quem não conhece, é a maior feira de beleza da América Latina. Ela acontece dentro de quatro dias. É sempre num final de semana de setembro, tá? Esse ano foi do dia 9 de setembro ao dia 12. Essa parte que eu mostrei pra vocês agora é a parte da recepção da feira, tá? Tem que fazer credencial. Normalmente, no mês de agosto, a própria Beauty Fair já começa a liberar as credenciais. Essa parte que eu tô mostrando pra vocês agora, gente, é a parte de cima, onde a Ikezaki preparou um delicioso café da manhã pra todos nós que somos creators da Ikezaki. Então, tinha de tudo, gente. Tinha pão de queijo, tinha biscoito, tinha pães, tinha lanchinho, café, suco, realmente assim, bem completo. E é claro que a gente amou, né? A gente aproveitou a besta esse momento. E em seguida, tivemos uma palestra com os responsáveis do aplicativo Kawaii. E antes de começar, é Kawaii ou Ka'aii? É, vamos lá. Isso é uma parte importante. É a função de em chinês, é Ka'aii. Mas teve uma adaptação pro Brasil e se oficializou como Ka'aii. Acabou, se não me engano, dois meses atrás. Então, pode chamar de Ka'aii. Ah, tá bom. Até porque é um termo que a gente usa. E, na verdade, é um síndrome diferente do Ka'aii. Ka'aii é uma palavra japonês que já existe e, assim, acho que no dia a dia, a gente acaba lá se confundindo, mas podem chamar de Ka'aii. Ok? Tá bom. Tá bom. Beleza? Hoje em São Paulo, como a gente consegue deixar ainda melhor? A gente, então, desde que isso aqui houve, né, a aquisição da marca, a gente vem trabalhando pra recumular e também reposicionar a marca. Então, no ano passado, a gente começou com o lançamento de gravação intensiva, né, Salão e Casa, gravação intensiva, que era uma linha que já existia, a gente trouxe uma nova fórmula, uma nova fragrância, mais tratamento e aí um parou mais. Vamos mostrar pra vocês. Oi, 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 gente! Bom dia, pessoal! O que que foi isso? O que que foi ontem? Que loucura! Vocês não estão entendendo. Hoje é domingo, dia 10 de setembro. E eu simplesmente esqueci de finalizar esse vídeo de ontem, tá? Então, quando eu cheguei no hotel ontem à noite, gente, eu realmente esqueci. Eu estava super cansada e não consegui me despedir aqui de vocês, tá? Mas vamos continuar aí, tá bom? Com o segundo dia de Beauty Fair. Eu acordei já faz um tempinho, desci, tomei o meu café e agora eu vou tomar meu banho, vou me arrumar, tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí o look de hoje, do segundo dia, tá? E vamos, né, vamos pra feira. Separei aqui rapidinho aqui na cama a ideia de look pra hoje, tá? Na verdade, eu tinha separado um outro look pra hoje, domingo. Porém, como eu sou do time da Ikezaki, né, a gente foi orientada a ir de vermelho hoje, no domingo. Então, eu separei essa saia aqui de paetê, ó, tá vendo? É um paetê fosco. Essa blusinha aqui, né, gente, porque por cima eu vou colocar aquela camiseta que eu utilizei ontem da Ikezaki. E aí, por cima, gente, hoje eu vou usar o blazer, porque ontem eu senti muito frio, mas me deu muita preguiça de abrir a mala e pegar o blazer pra vestir. Então, hoje eu já vou com ele, porque eu sei que ele vai ser necessário. Então, de look vai ser esse. Só estou na dúvida se eu coloco a boxinha vermelha ou se eu coloco o All Star no pé, mas daqui a pouco vocês vão ver. Já estou pronta, gente, finalizei aqui o look, ó, ficou assim, como eu disse pra vocês, que nem de colorido, igual aqui, ó, igual a Ariana, tá vendo, ó? Bem descreta. Olha o look dela, gente. Mas, como eu vou ter que ficar na Ikezaki hoje, então não vai rolar, vou ter que ir de vermelho, tá bom? E deixa eu falar uma coisinha pra vocês, ó. A Ari é da onde? Curitiba. De Curitiba, gente. Ela está aqui do hotel, acabei fazendo amizade com ela e a Tainá, né, gente, que vocês já viram aí no canal. E é isso, a gente está correndo. Vamos descer, já chamamos o Uber. Bora pra feira. Já estou indo, já, caminho da feira. E olha só, a gente está dentro do Uber e eu estou com a Ari e a Tainá, que está só sobrevivendo, gente. Ela está só sobrevivendo. Só com a da raviola. Exatamente. Estamos toda atrasada. Isso. Segundo dia de feira, né, gente? E, assim, só falando aí, recapitulando, a parte da manhã eu vou ficar livre, tá? Então eu vou tentar ir nos meus agendamentos. E aí eu acredito que na hora do almoço eu já encontre o time da Ikezaki. Mas é isso, daqui a pouco a gente está chegando lá. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Saindo do estande da Mahave, fui correndo pra Ruby Kisses e Kiss New York Porque nós do time Kezaki tínhamos horário, né, agendado E eu pirei com esses lançamentos, gente Esses lápis coloridos, estavam assim maravilhosos, super pigmentados A gente testou ele lá na hora, incrível, gente, incrível Vou deixar rolando pra vocês aí na tela, tá bom? Alguns dos produtos que a gente conheceu e viu lá na feira Que, assim, sério, estava maravilhoso também Lembrando que os produtos da Ruby Kisses, Kiss New York Vocês também encontram no site da Ikizaki E conseguem comprar aí usando o meu cupom de desconto, tá bom? E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E saí correndo da feira Beauty Fair e fui pra um evento que, graças a Deus, era próximo da Beauty Fair. É o evento da marca Isa Beauty junto com a Belo Charme. Vou deixar rolando aí um pouquinho pra vocês de como foi esse evento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu sou a Ana Carolina Do lado de lá E essa é a Morgana Eu fico com a parte de hair care Na Beauty Color Home Carol, muito obrigada Por ter vindo Conta um pouquinho aí Pra quem não conhece ainda, Carol O teu início ali Como que foi a tua Começou com o blog Depois você foi se identificando Com a rede social Como que você foi entrando aí Nesse início das marcas Como que você foi criando Essa credibilidade pro teu público E com as marcas que você trabalha Então, gente Eu comecei lá em 2010 Na época dos blogs Só tinha isso Acho que a gente tinha Alguns canais no YouTube Mas eram bem poucos E assim Pra quem não sabe Eu sou dentista Eu sou protética Gente, eu tinha tudo pra ser dentista Amo consultório Mas a vida às vezes Leva a gente pra alguns lados A gente não entende porquê Mas comecei com uma lojinha Vendendo maquiagem Daí parti pra blog E fiquei durante muito tempo Nos blogs Falando sobre maquiagem Porque eu sou apaixonada Por maquiagem E aí eu acho que Algumas pessoas viam De fora Que eu não dava tão certo Pra maquiagem Porque eu achava Que minhas maquiagens arrasavam Mas era horrível, gente Era horrível Era tudo muito feio E aí um dia Uma amiga falou assim Poxa, mas você entende Tanto de cabelo Como é que você não fala de cabelo E aí eu resolvi começar A falar de cabelo Comprar produto Pra trazer resenha E comecei a querer estudar Sobre aquilo também Porque eu gosto de entrar Num assunto Entender O porquê daquilo Entender sobre queda capilar Entender sobre os fios E o universo do cabelo Hoje eu brinco O universo cabelístico Ele é simplesmente sensacional Porque no Brasil A gente tem um fio de cabelo Assim, diferente Em cada cabeça E tantas curvaturas Então era um mundo assim Gigantesco Que eu já era apaixonada Mas que eu tinha que ter Um pouco mais de experiência Então comecei a comprar produtos E a partir dali Fazendo essas resenhas As marcas começaram A se aproximar E aí eu comecei a ver Aquilo como de fato Um trabalho de verdade Que até então Era somente um hobby E aí eu comecei A não, gente Isso aqui é um trabalho Vamos levar a sério E aí deu certo Funcionou Oi, gente Segunda-feira Terceiro dia de Beauty Fair Finalizado aí Com sucesso Gente, olha só A correria é tão grande Que só no terceiro dia Que eu tô conseguindo Aparecer aqui de noite Pra conversar e falar com vocês Olha, enfim Hoje em dia foi realmente Assim, muito especial Foi incrível Cara, a Karol Kyoko Tava lá, gente No estante de Creators Da Ikezaki Ai, meu Deus Foi maravilhoso Dá pra perceber assim Que eu tô super cansada, né, gente Olha, minha cara Meu olho tá até fundo De cansaço Mas, enfim É isso Vou tomar um banho Vou organizar as coisas aqui Vou pedir um iFood E amanhã Quarto dia de Beauty Fair Último dia E é um dia, assim Que eu não aguento Eu acabo chorando horrores Bom dia, gente Quarto dia de Beauty Fair Tô indo pra um evento agora E aí depois de lá Volto pra Beauty Fair Que é o último dia E fiquem ligadas por aqui Que eu vou mostrar tudo pra vocês Eu ia mostrar antes O look de hoje do evento Mas, gente, não deu tempo Muita correria Tô aqui, ó Na frente do hotel Esperando o Uber chegar Que daqui a pouco chega Mas, enfim, é isso Tchau 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 FIM DE FEIRA! Chegamos aqui ao final dessa feira, 4 dias de feira, 4 dias de muita emoção aqui dentro desse sujo filhete da Kezaki. E o melhor de tudo, finalizamos em grande estilo, porque foi no nosso estande. Foi incrível, foram 4 dias de emoção, de muitas novidades. A gente está em êxase, né? Nossa, gente, é uma emoção maravilhosa. A gente está se despedindo as nossas fotos. As meninas estão lá do outro lado. E é isso, gente. Foi incrível, só agradecer. Beijo, gente. Até a próxima feira, hein? E até a próxima feira! Tchau! 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 Tchau!